E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E pessoal, nesse vídeo eu tô trazendo um vídeo muito especial aqui Que é do meu novo celular, cara Vamos ver como que tá esse celular, cara Eu não abri ele ainda, eu tô doido pra ver como que é Eu comprei esse modelo na Gearbest, cara Pra quem não sabe, o link dele vai tá aqui na descrição Pra vocês verem se esse celular é bom ou não Se vale a pena vocês comprarem ou não Eu paguei em triagem, mas é muito barato aqui nesse celular Deixa eu mostrar aqui pra vocês a caixinha Ele vem nessa caixinha aqui, ó O modelo dele é esse Ulefone E é Paris o modelo, eu acho Essa daqui é a marca e esse daqui é o modelo Paris Então confiram aí, cara, na descrição do link Pra vocês verem as informações melhores aí Esse daqui tem 2GB de RAM, eu acho que 16GB de ROM Que é no caso, digamos assim, bem entre aspas, né O HD do celular Ele não vem com cartão de memória, né Eu acho, mas eu acho que ele não vem mesmo E bom, vamos abrir, vamos ver Foi um mini unboxing aqui pra ver como que é esse celular Beleza, pessoal Consegui tirar aqui com muito esforço Então vamos tirar aqui da caixinha E vamos ver como que ele tá aqui dentro Beleza, parte de trás da caixa Ok, e aqui a gente já tem o celular, mano Então vamos tirar aqui ele Com muita calma pra ele não... Imagina se ele cai, mano, do nada Eu tô tirando e ele cai aqui Ok Bom, o tamanho dele, cara, é mais ou menos grande Não é tão grande assim, né Como vocês podem ver Não tem muita coisa, né Tá aqui a marca do celular, ok Aqui tem a câmera Bom, vou deixar o celular pra depois Vamos ver o que tem dentro aqui da caixa Ok, abrindo aqui Até que é bem organizado, mano Olha isso, cara Tem aqui o cabo USB pra carregar A fonte, né Aqui, ó Transformador, ok E a gente tem aqui o fone de ouvido Só que esse fone aqui eu não gosto muito, cara Porque por incrível que pareça Esse fone aqui ele não entra na minha orelha Tem que ser mais aquele fone normal, né Mais antigo, digamos assim Aqui eles já me enviaram uma capa, velho Que da hora, cara Eu já tava pensando Como que eu vou fazer pra comprar uma capa pra esse celular Nossa, que top, velho Olha isso, cara É aquela capa que você consegue ver a hora, mano Cara, que da hora, velho Eu nem esperava por isso Mano, não acredito Mano, eles enviaram até película, velho Olha que top, cara Mano, eu não tô acreditando, velho Eles enviaram película E é de vidro, se eu não me engano Pera aí, deixa eu tirar isso daqui Pera aí Nossa, eu não tô acreditando, velho Sério, que eu não tô acreditando Mano, é película de vidro, cara Cara, não tô acreditando, mano Beleza, pessoal Deixa eu tirar isso daqui Vamos ver aqui o que tem Mas na caixa Aqui a gente tem Deixa eu ver Não, não, não é possível Não é possível Pera aí O que é isso daqui? Não sei Não sei o que é isso daqui Mas ok Deixa eu tirar aqui, ó Aqui a gente tem mais uma película, mano Cara, que top, velho Aqui a gente tem Eita, a película caiu Aqui a gente tem o manual, né, cara O manual aqui Do celular Beleza Então vamos ligar aqui o celular E vamos ver como que ele é, pessoal Eu acho que o cara que fez esse celular aqui Ele quis mesmo que parecesse um iPhone Mas o celular é muito bom, cara Lembrando que ele tem 2GB de RAM 16GB de ROM Só que infelizmente Só sobra mais ou menos uns 11GB Para a gente poder baixar os jogos Então vamos fazer um teste aqui Com o Asphalt Nito, mano Para vocês verem Se o jogo é bom ou não Eu tinha entrado nele aqui Mas agora a gente vai começar A jogar, beleza Então vamos lá aqui, ó Na primeira corrida, beleza Um comercialzinho aqui Beleza Escolhemos ali a primeira O ruim desse jogo, pessoal Eu não gosto tanto de Asphalt Nito Porque ele aparece muita propaganda E esse é o pequeno problema dele Olha só aqui Vamos lá continuando com esse carro mesmo Cara, eu não gosto muito Daquele estilo de jogo Onde você movimenta o seu carro Dessa forma Eu gosto mais quando você Tem aquele volantezinho Para poder ir para o lado Para o outro Ou sei lá As setas direcionais, por exemplo Mas enfim Vamos lá, pessoal Chegar um pouquinho mais perto Em breve eu vou estar trazendo Outros jogos nesse celular Também para vocês verem Se realmente vale a pena Vocês comprarem Quer dizer que só foi um unboxing Muito simples Aqui para vocês verem Mais ou menos como que é O celular, beleza Então vamos lá Ok, deixa eu passar aqui por cima De volta Soltar todo o nitro que eu tenho Mano, não, isso também Vambora, vambora Vamos alcançar os caras logo Beleza, já pegou um pouquinho De nitro aqui Já estou logo atrás dos caras Mano Pegar esse nitro Ah, não deu para pegar Isso aqui Acabou o meu nitro Mas estamos tranquilos Estamos tranquilos A gente está aqui Em quarto lugar Se eu não me engano Tem um cara aqui Querendo passar a gente Velho Ô, louco O cara soltando o nitro dele ali Beleza Já dá uma avança Que sinistro Eu acho Não, a gente continua A gente está em quinto Inclusive, velho Ai, eu peguei o nitro Peguei Boa Então vamos soltar o nitro aqui Já logo cortei o cara Beleza Passamos aqui Nossa, mano Dei muito mole nessa Ok Passando aqui por baixo A gente tem aqui Um tanquezinho de nitro Então vamos soltar Tudo de uma vez Vamos pular aqui já Ô, louco Mano Ok Como a gente pode ver O desempenho está muito bom Do Asphalt Nitro Cara Eu acho que todos os jogos Aqui vão ter Um desempenho muito bom Porque esse celular Ele é octa-core Se eu não me engano Não tenho certeza Mas eu acho que sim Ou é a quad-core Ou é o octa-core Não sei Vai estar na descrição O link exatamente Desse celular Para vocês conferirem Que agora de cabeça Eu não lembro Beleza Eita, mano Bati ele sem querer Mas sim, pessoal Acho que vou ficando por aqui Acho que esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido de verdade Não esquece de deixar o seu like Que é muito importante Conferir os links aí também Tem várias promoções da Gearbest Ok Então é isso Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo, pessoal Fui